Música Está na hora do programa começar É o Doutor Pico Show Doutor Pico Show Beleza! 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 Primeiramente, olá plateia! Peraí, porque foi fraco, não é? Olá plateia! Gente, não precisa ser tão forte assim também Bom, olá para todos! Temos a participação incrível da nossa Orquestra Modesta Dessa semana especial A Orquestra Modesta que está lançando agora Um CD chamado Canções para Pequenos Ouvidos É pelo selo Sesc Vale a pena conferir! Vamos apresentar os integrantes da Orquestra Modesta Da esquerda para a direita Com vocês Sandoval Dos quais Brocolino Guadalupe Mina Rosa Aê! Maravilha, maravilha! E no Ludovico Show especial da Semana das Crianças Eu tenho uma surpresa de arrepiar É, de arrepiar Antes eu vou chamar o nosso querido Ludoviceto Vem pra cá, Ludoviceto! Vem pra cá, Ludoviceto! Agora, para a surpresa de... Para a surpresa... A surpresa de todos vocês A Ludoviceto hoje é uma Ludoviceto especial A minha irmã estava meio ocupada Com dor de barriga Com dor de barriga Então, vai ser a Ludoviceto agora A famosa... Bruxoteia! Vem pra cá! 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 Ui! Ui! Ah! Monstrinho Crec Crec, cuida pra mim! Obrigada! Ah, querido, é um desprazer inenorável estar aqui no Ludovico Show. Muito bem, será o seguinte, a equipe que perder será transformada, talvez, numa lesma, ou talvez, num sapo. Lesma, ou sapo? É, claro. Não, 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 melhor não, fica tranquilinho aí, ninguém vai precisar ser transformado em nada, tá bom, Bruxoteia? Faço questão, então, por favor, se esforcem, quero ver energia, porque quem perder já sabe. Muito bem, então vamos para a primeira prova de hoje, e a primeira prova é... É a prova do caldeirão, da Bruxoteia. Bom, funciona assim, Bruxoteia, você poderia escolher hoje dois representantes da equipe roxa, é que combina com você, e você fugia hoje no Ludovico, dois representantes da equipe amarela. Tá? Não me leva! Não me leva! Bem-vindo! Bem-vindo, coisa linda Eu vou explicar a prova de agora A bruxoteia, a terrível bruxoteia Ela vai falar a receita de um feitiço É, a receita de um feitiço Então, vocês vão ter que prestar muita atenção Porque dentro, dentro desse caldeirão da bruxoteia Tem palavras que fazem parte do feitiço que ela vai falar São os ingredientes dela Vocês vão ter que encontrar palavras que ela falou E vão ter que levar até esta luz aqui Colar a palavrinha aqui São os ingredientes Quem conseguir formar pelo menos dois ingredientes Que a bruxoteia falou, vai ser o vencedor Então, eu vou falar os ingredientes mágicos Fala você mesma, porque eu prefiro nem falar Chispa! Atenção, atenção, equipes! Ela vai falar Presta atenção! Ai, ai, ai Patas de aranha Patas de aranha Gosma de lesma Gosma de lesma Espirro de sapo Espirro de sapo Desculpa! Olhos de coruja Olhos de coruja Asa de morcego Asa de morcego É Unhas de urubu Unhas de urubu É isso, querido Toma, tá babado Cuidado Obrigado Bom, vocês entenderam Prestaram atenção Vocês vão ter dois minutos Para vencer este desafio Agora, se já acabarem Apertem o botão Se não conseguirem fazer em dois minutos Todos perdem E essa prova é jogada ao mesmo tempo Pela equipe amarela E pela equipe roxa Que tem que procurar a palavrinha Dentro do caldeirão Moleza Preparados Atenção Atenção para o tempo Atenção, banda Dois minutos Valendo! Vai! Acordo! 30 segundos Vamos, dá 40 segundos aí Corre! Corre! De 40 segundos Não, vaiena E tá 30 segundos Não vai ser E limiting Do bem Por que vai passar Carbонов Caixa Carbvable Candidame Quais os ingredientes que vocês colocaram ali? Urubu, gosma, lesma e asa. Urubu, gosma, lesma e asa. Asa, na verdade, deveria ser inteiro, então seria a gosma de lesma, não é? Ai, não tem, tem quase inteiro. Seria assim, gosma de lesma. É, mas faltaria o D, né? Falta o D. E também, qual que é o outro? Asa e urubu. É, seria a asa, não tem asa, seriam as unhas de urubu e as asas, podem usar vocês mesmos, não tinha? Então, não pontuaram, não pontuaram. Não pontuaram. Infelizmente, não pontuaram. Vamos conferir o time roxo. Eles colocaram coruja e óleos. Coruja, bom, na verdade, seriam óleos de coruja. Infelizmente, erraram. Que pena, que pena, não pontuaram, não pontuaram. Vocês podem ganhar alguma coisa, ganhou zero para você e ganhou zero para você também. Então, cada time, por enquanto está com zero, palmas para os participantes. Espere, 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 espere. O que foi? Espera. O que foi? Vem cá, criaturas. Vocês dois fiquem aqui. Estátua. Vocês dois, sai, chispa. Você e você vão dar uma dupla de lesmas, ui. E você e você, dois sapinhos. Melhor, um sapo e uma perereca. Vamos lá? Iê, dois, iê. Opa, parou, parou, olha, piscou a luzinha, que luzinha bonita. Tem telefone para você. Estão te telefonando o Corcovico. Quem é? O Corcovico. Ai, não acredito, aquele estropício. Ele não trouxe o ingresso para assistir o... Ele está te chamando. Tá bom, então. Se preparem. Eu estou de olho, hein. Ui, tá. Que beleza. Vocês são muito mais bonitos assim como vocês estão mesmo. Obrigado a todos. Por favor, Osório, pode levar os participantes de volta para a plateia. Palmas a eles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado, pagada. Beleza. Obrigado. Uhul, uou, 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 mara. Olha, mais gente bonita do palco. Doroteia, onde a senhora estava que não tinha chegado até agora? Eu estava no banheiro, me deu piriri. Lavando a mãozinha? Oi. Lavei esse sabonete. Olha o cheiro. Maravilha. Então vamos agora para a segunda prova de hoje, que é... O quebra-cabeça do Ludovico. O quebra-cabeça é o sentido daquele jogo. Eu já estou de falar, Ludovico. É meio assustador quebra-cabeça. Não é nada assustador. Beleza. Quebra-cabeça do Ludovico. E funciona assim. Atenção para as regras. Vocês têm aqui um quebra-cabeça desse lado e um quebra-cabeça desse outro. Eles são iguais. E são iguais com a minha foto. Eu vou até mostrar o quebra-cabeça inteiro que você ia trazer. Eu? O quebra-cabeça, a parte, a foto. Eu estava com os olhos. Eu estou a foto do... A minha foto. Pode mostrar? Pode, pode. Aqui está o quebra-cabeça inteiro. Lindo. Oh, que lindo, meu irmão. Olha aí bem, ó. Olha que glamour. Só que nas caixas o quebra-cabeça está quebrado. É, quebrado. Então vocês vão ter que montar. No entanto, algumas peças daqui estão misturadas. Não fazem parte do quebra-cabeça. Vocês vão montar. Quem montar primeiro, aperta esse botão. Apertou o botão, nós vamos conferir. Se estiver certo, ponto para a equipe que acertou. E o tempo para isso? Quanto tempo? É o tempo máximo de dois minutos. Dois minutos. Se ninguém conseguir, ninguém acerta. Beleza? Atenção. Três, dois, um. Tempo! Vai! E o peixe faz o mar. Da, 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 da. E o peixe faz o mar. Da, 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 da. E o peixe faz o mar. Da, 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 da. E o peixe faz o mar. Da, 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 da. O peixe é muito folgado. Viver só de bombeira. Fica fazendo nada. O tempo está passando. Deixa o mar. Não precisa cortar o ozório. Só volta ao Lugamico. Viver só de bombeira. Nossa madadeira. Eu queria ser peixe. É só o Lugamico que eu quero voltar. O ozório não precisa. Viver só de bombeira. Eu queria ser peixe. Vamos! Vamos vamos! É só a ele. Tem no ar. Não, vamos para lá. Feixe faz o mar. Falta um minuto. Um minuto! Corre! Um minuto! Um minuto! Vai, espera tempo! Pega o tempo, peixe espada. O que que ele faz? Vai! Não esquece de apertar o botão, pula a cara! Pega o botão, pula a cara! Faltam 30 segundos! Pega o tempo, peixe espada. O que que ele faz? 30 segundos! 30 segundos! Pega o tempo! Pega o botão, pula a cara! Pega o botão! Pula a cara! Vai! Ele me fazia! Ele me deu choque! Que acabou meu dia! É, o peixe elétrico! Teve me fazia! 10 segundos! Ele me deu choque! 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7! Tempo encerrado. Tempo encerrado. Calma, Brasil. Calma, Latinoamérica. Calma. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos aqui, ó. Vocês foram ótimas. É incrível. Aqui tá faltando um pouco. Vamos ver aqui. Aqui. Tá bem parecido, na verdade, com o que começou. Então, quem ganhou o ponto foi... Ninguém. Ninguém, ninguém. Mas tá empatado. Palmas para os competidores, por favor. Infelizmente, o tempo de hoje acabou. E acabou empatado entre amarelo e roxo. Mas amanhã tem mais. Mais competições, mais competidores. Quem vai ganhar? É o amarelo. É o roxo. É o amarelo. É o roxo. Isso vai ser no próximo programa. Tchau. Vai, banda. Eu tava na fazenda e eu abri a porteira. Eu tava na fazenda e eu abri a penteira. Os bichos saíram e fizeram uma zoeira. Foi assim, foi assim, foi assim. E oi o papo. Foi assim, foi assim. E foi assim, foi assim. E foi assim, foi assim. E foi assim. E foi assim. Obrigado.